Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, a escola pública ao longo destes dois anos de governo de maioria PSD e CDS viu abater pilares essenciais para o desempenho da sua missão. A cada dia que passa, o serviço público de educação está a ser destruído por um governo que conta os dias da sua agonia enquanto arrasta o país para o abismo. Com este governo e esta maioria, a escola pública deixou de ser um espaço de oportunidades e de combate às desigualdades sociais para passar a ser um filtro ao serviço de uma ideologia que destrói o sentido público e a coesão social. Este governo declarou guerra ao Estado Social. Este governo declarou guerra à escola pública. As políticas de educação e de qualificação prosseguidas pelos governos do Partido Socialista que conduziram o país a resultados positivos, amplamente reconhecidos a nível nacional e internacional, estão agora a ser desbaratadas. A insegurança exercida de forma crescente sobre os agentes educativos, com o cutelo do desemprego à cabeça, tem contribuído para o agravamento do ambiente que se vive nas escolas portuguesas. As alterações da estrutura curricular, com disciplinas de primeira e de segunda categoria, e o fim da formação cívica, desmantelou a formação global dos alunos no ensino básico. E, não obstante, as promessas do Sr. Ministro, vimos, para além das mudanças das cargas curriculares, serem alteradas também as metas curriculares, os programas sem qualquer fundamento, e, inevitavelmente, seguir-se-ão os manuais escolares. O Sr. Ministro ainda não o disse, mas vai dizê-lo. Estas medidas representam bem as contradições entre o Ministro e o escritor. E o escritor dizia, é necessário consolidar métodos provados, adotar mudanças apenas para o que a experiência mostra poder funcionar. No Nucrato, o Ministro faz precisamente o contrário. Os giga-agrupamentos, criados muitas vezes à margem de regras estabelecidas pelo próprio Ministério, parecem ter sido talhadas, à medida das conjunturas político-partidárias locais e dos protagonistas que se pretende designar para os cargos de direção. As decisões e as opiniões dos diretores dos agrupamentos e das escolas não são tidas em consideração, ficam por responder a reais necessidades das escolas no que tanja ao número de professores. Reduzem-se as ofertas formativas e anulam-se colocações feitas pelos estabelecimentos de ensino. Tudo isto corrói a autonomia das escolas e prejudica a afirmação destas e dos seus agentes juntos da comunidade. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as escolas vivem tempos de incerteza. O investimento na educação de adultos para suprir o déficit das qualificações existentes devia continuar a ser um desígnio do país. Mas a atual equipa governativa, por mero preconceito ideológico, dizimou a rede dos centros de novas oportunidades, desperdiçou o capital de conhecimento das equipas técnicas e lançou-as no desemprego. Perderam-se os formandos, a sua motivação e a dinâmica criada. É tempo para perguntar o que aconteceu a centenas de milhares de adultos inscritos nos centros de novas oportunidades. Estes portugueses têm direito à educação. A nova rede de centros não existe. Tudo parou. A educação de adultos agoniza à espera de um recomeço tardio, incerto e, por isso mesmo, injusto. Por outro lado, as trapalhadas e a burocracia, à par das contradições, das omissões e do recuso desta maioria, inquinam o regular funcionamento das escolas. O governo criou instabilidade no sistema de recrutamento de docentes e agravou as condições de trabalho nas escolas, apontando o número de horas de trabalho, a mobilidade, o despedimento de professores, a que agora prefere chamar decisões amigáveis, como incontornáveis e o único caminho a seguir. Senhoras e senhores deputados, há outro caminho. O senhor ministro negou repetidamente tais extensões, mas como as suas verdades são descartáveis, agora já admite e até defende que essas mudanças são inevitáveis. De contradição em contradição, de inverdade em inverdade, o governo perde a credibilidade e aniquila a confiança dos portugueses. O discurso ideológico já não disfarça a hipocrisia política. A falta de visão e de capacidade estratégica de promover o serviço público de educação, o único em condições de assegurar o efetivo igualdade de oportunidades. O governo fica satisfeito por reduzir a escola pública a uns exames, cultivar a insegurança, promover as desigualdades sociais e despedir milhares de professores. Nada disto parece incomodar. Mas, senhoras e senhores deputados, o país tem de construir um futuro melhor para os seus filhos. E esse futuro já não passa por este governo, disse. Obrigado. 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 Obrigado.